A CIDADE NO BRASIL Ele era realizado pelo anel externo do circuito de Interlagos E era uma prova de muita velocidade Tinha duas cruzadas no Brasil, que era o estrelato, né? Se você ganhasse um 500 km, eu ganhasse uma milha É que nem quase se você ganhasse 500 milhas de Interlagos nos Estados Unidos Era o máximo, né? Se você fosse burro, você não chegava em lugar nenhum Você quebrava o carro logo Você tinha que ter uma poupança ali Você tinha que preservar um pouquinho o negócio Os grandes heróis da história do autonomismo brasileiro, né? Camilo Cristóforo, Celso Lara Barberes Roberto Galucci Ciro Caires E ainda vai uma pancada aí, né? Eu tinha nove anos, estava estudando na casa de umas amigas Fazendo um trabalho no final de semana E vem a empregada da casa dela falando assim pra gente Olha, eu estava assistindo a corrida e morreu o Celso Lara Barberes Eram os Fórmula 1, na realidade, que vinham pro Brasil E eles retiravam o motor Porque a categoria da Fórmula 1 era 1500 cilindradas E colocavam os motorzão Nesse período da crise do petróleo foi interrompida E mais ou menos em 97 Teve uma eleição, meu pai acabou assumindo o clube E ele pediu pra gente reeditar a prova, né? Quando ele veio procurar pra falar se a gente queria continuar com essa tradição Na hora eu falei que sim, vamos continuar com essa tradição, sim E ter agora essa comemoração, eu acho isso muito bonito Essa lembrança, quer dizer que está vivo ainda, né? Na história do automobilismo A história do automobilismo A história do automobilismo Legenda Adriana Zanotto